Alô galera, tudo certinho aí? Estamos aqui mais uma vez ao seu lado, agora para conferir o horóscopo na semana 24 a 30 de outubro. Sol acabou de entrar em escorpião, é? O signo mais sensual do zodíaco. Inicia agora uma fase muito boa para quem deseja transformar a sua vida, regenerar, reconstruir, perfeito? E eu falo mais uma vez sobre a nossa primeira revista de previsões para 2017, que já está em todas as bancas da sua cidade. No Maior Astral, Previsões de João Bidu 2017. Tudo, tudo o que Saturno prevê para o seu signo está aqui nesta revista que custa apenas R$ 2,99. Daqui a pouquinho vão chegar as outras, no começo de novembro teremos a mais esperada, né? Astral 2017, valeu? Vamos então ao horóscopo. Câncer, olha aí câncer, não tenha medo, né? E mostre as suas ideias do trabalho. Finalize as tarefas antes de puxar conversa com os colegas, porque numa dessa sua chefia pode estar de olho e ver que você conversa demais. Nas horas de folga, vai curtir a companhia da família, não vai? Aguarde notícia sobre a saúde de um parente. Relacionamento amoroso cheio de carinho, mas se você está só, pode conhecer uma pessoa interessante de repente. Valeu? Um beijo, um abraço para você câncer, saúde e sorte esta semana!